Não existe chance em receber Em meio de um ódio místico Os pasquais gritam Olha o português Uma linda trap De negro, negroso Cuidado com todos Querem fisgar vocês É trap toda hora E os amiguinhos Câncer, câncer, reclamam mais ver Não existe chance em receber Portas estão cheias De amas tão vazias Sempre as mesmas picas Mas de família grita Eu devolvo a minha vida E vou afogado em seu próprio mar Dizer Aqui, ninguém vai poder Não precisa ligar com vocês Não precisa buscar Pra eu saber que não falava pra você Conta com as tréus E cada filho em cada esquina E ter uma pica feminina Não existe chance em receber Não existe chance em receber Não existe chance em receber Mireim Amém Amém